O ex-chefe do GSI participaria da audiência da Comissão de Segurança da Câmara para falar exatamente dos atos, mas aí mandou um atestado e não compareceu. Quem tem as informações é João Pedro Mello. Bom dia, João Pedro. Oi, Miguel. Bom dia para você, para a Sheila, para a Carla, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessa questão aí, porque ele ia comparecer ontem. Diz que se sentiu mal, passou na médica, ou no médico, na verdade, da Presidência da República. Teve um atestado, enviou esse atestado à Câmara dos Deputados. Mas olha, o fato é que já está publicada no Diário Oficial da União, nomeação do secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ex-interventor também aqui da Segurança no Distrito Federal, Ricardo Capelli, como interino do Gabinete de Segurança Institucional. Gê Dias trabalhou com Lula durante os dois primeiros mandatos, como a gente já estava falando agora há pouquinho, além também da campanha eleitoral dele e da ex-presidente Dilma Rousseff. Bom, ontem o general decidiu então que não compareceria a essa comissão, como a gente falou, apresentou um atestado médico, disse que teve uma indisposição, mas no mesmo tempo estava participando da reunião com o presidente Lula. Na verdade, estava aguardando ali na antessala, enquanto Lula se reunia com ministros e outras pessoas ali ligadas, diretamente ligadas a essa gestão do governo federal. Bom, diante disso, os deputados da oposição e da base fecharam um acordo e o general foi convocado a dar explicações, mesmo estando fora do governo federal. O presidente do colegiado, o deputado Ubiratã Sanderson, do PL, afirma que as imagens são claras para entender que o general não agiu corretamente. A gente vai ouvir ele agora. Ele aparece em várias imagens, né? Aparece em várias imagens e qualquer um que tenha uma experiência mínima em segurança institucional, em segurança pessoal, em segurança patrimonial, vai ver que aquilo ali não é postura de alguém que estaria zelando ou guardando pela agidez, tanto patrimonial como pela agidez também da integridade física das pessoas que ali estavam dentro do Palácio do Planalto. Bom, essa situação faz com que a criação de uma CPMI, então, Comissão de Deputados e Senadores, chamada Comissão Mista, volte a ganhar muita força no Congresso Nacional. Se instalado, o deputado Marcel Manhattan do Novo afirma que a presença do general Gonçalves Dias será inevitável. Certamente será instado a vir ao Congresso Nacional na CPMI para esclarecer tudo o que os vídeos já deixam muito claro. Bom, e nos bastidores do Palácio do Planalto a informação é essa, de que, inclusive, Lula, né, que sempre se manifestou contra a criação dessa comissão mista, acaba aí cedendo e essa comissão deve, de fato, sair do papel. Só que essa pressão, né, que a gente tem acompanhado nessas últimas horas, que tem gerado essa mudança de comportamento, né? O presidente do Congresso Nacional, por exemplo, Rodrigo Pacheco, afirmou que a pressão pela criação dessa CPMI, ela é desproporcional. Falou principalmente sobre aquela, o cancelamento da sessão na última terça-feira, que seria a sessão que instalaria uma CPMI. Ele destacou o seguinte, que essa questão é desproporcional, que vai avaliar o que, de fato, vai acontecer aí nos próximos dias, já que ele está em viagem a Londres nesse momento. Ainda sobre essas imagens que foram divulgadas aí por uma rede de televisão, né, do general G. Dias, dentro do Palácio do Planalto. Jesse afirmou o seguinte, que as condutas dos envolvidos estão sendo apuradas e que, se existirem irregularidades, os autores serão responsabilizados. Além disso, disse que as imagens fazem parte do inquérito policial que está sob responsabilidade do Supremo Tribunal Federal e que não deveriam ter sido divulgadas e que está apurando se houve ou não algum tipo de vazamento nessas imagens.